Música 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 Arrisca não, está doido Música Daqui 10 minutos também tem mais nada não. Queima tudo. Não tem problema nenhum, sem confundir, sem ninguém aí. Aqui, é o Moisés, meu colega, é o Moisés. É o Moisés, é o velho. Daqui 10 minutos tem mais nada não. Carro desse, meu filho. Meu filho. Tá queimando até a cedo.